Já vai bem longe esse tempo, vencei Tão longe que até penso que eu sonhei Que lindo quando a gente ouvia distante o som daquele triste berrante E um boiadeiro a gritar, eia E eu ficava ali na beira da estrada vendo caminhar a boiada Até o último boi passar Ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi cravado muito coração Ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi cravado muito coração Mas sempre foi assim e sempre será O novo vem, o velho tem que parar O progresso cobriu a poeira da estrada E esse tudo que é o meu nada Hoje tenho que agatar e chorar Mas mesmo vendo gente e carros passando Meus olhos estão enxergando Uma boiada passar Ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi gravado muito coração Ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi gravado muito coração Ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi gravado muito coração Ali passava boi, passava boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi cravado muito coração Ali passava boi, passava boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi cravado muito coração